Se parte, como você vê, só a indiferença me faz ver, que não compensa, seu amor nunca Foi teu, teu beijo já não tem mais, tem um gosto, e os olhos perdidos são tão gostos, este sonho era só meu Tanto fraco de viver suas mentiras, fez promessas pro divino Quero um amor que queira o meu Mas posso perceber, ali na frente, você voltado sozinha e te escondente Agora, quem não quer, sou eu Quero um amor que queira o meu Cansado de viver suas mentiras, eu fiz promessas pro divino Quero um amor que queira o meu Mas posso perceber, ali na frente, você voltado sozinha e te escondente E agora, quem não quer, sou eu Você escolheu, dessa maneira Eu ordenhei, te avisar, mas você é que eu sou a bandeira E nunca me escutava, lixão Eu me cansei, nunca mais vou te esperar Acordei, nunca mais vou te esperar Acordei, nunca mais vou te esperar Você escolheu, dessa maneira Você escolheu, dessa maneira Você escolheu, dessa maneira Eu me cansei, nunca mais vou te esperar Eu me cansei, nunca mais vou te esperar Acordei, nunca mais vou te esperar 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 Nunca mais vou te esperar